Nós somos surpreendidos hoje ao chegar aqui no mercado por volta das 5 e meia da manhã os comerciantes que tem um movimento forte no sábado, nós somos surpreendidos com o trânsito no entorno do mercado todo impedido em função de um evento que começa a concentração às 13 horas com saída às 16 para o carnaval de Divinópolis que nunca teve pelo menos tem a iniciativa de um bloco Então o nosso trânsito está impedido, prejudicando todo o comércio do mercado central de Divinópolis e fiquei sabendo também que o santuário também já está impedido porque achismo da polícia Do CETRANS Do CETRANS, não da polícia, desculpe, do CETRANS que ignorou o pedido dos organizadores do evento pedindo para poder haver interdição a partir das 12 horas eles julgaram ser melhor interditar todo o entorno do mercado Nós que estamos aqui pagando aluguel, pagando imposto, no sábado o indivíduo que chega para poder comprar um pente de ovo chega, vai embora porque não tem onde parar, não tem como parar É isso aí, é o poder concentrado que essas cidades vivem Indignação dos comerciantes do mercado central Indignação dos comerciantes do mercado central